Olá, quero parabenizar nós mulheres por este dia 8 de março, um dia super importante, um dia onde nós mulheres, mães, filhas, esposas, trabalhadoras, mostramos realmente o nosso valor. E cada dia mais, cada dia mais estamos aí mostrando a diferença que fazemos no novo mundo de todas as pessoas por sermos mulheres, inclusive nas empresas, quero parabenizar as novas empresárias que surgem a cada dia, a cada momento, aqui no Brasil principalmente estamos aí com um crescimento muito grande de mulheres empresárias, empreendedoras, isso é muito bom, inclusive as empresas hoje em dia buscam muito mulheres para cargos de chefia, liderança, direção, por conta principalmente dessa capacidade de poder conseguir fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Então, quero parabenizar todas vocês, nós, por este dia e como eu sempre digo, esse século das mulheres já estamos fazendo a diferença e vamos fazer ainda mais. Então, parabéns às biomédicas, fisioterapeutas, farmacêuticas, enfermeiras, esteticistas e todas as profissionais da saúde, dentistas, médicas e todas as profissionais da saúde que estão aí cuidando dos seus pacientes, dos seus clientes e as outras mulheres também que não são profissionais da saúde, mas também que têm uma grande importância no crescimento da nossa nação.